Olá Marujos, aqui é a Zobs, trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje, a gente tá aqui com mais um episódio de Vida em Outro Mundo 2ª temporada E gente, hoje a gente vai fazer o que? Ok, vocês me avisaram bastante lá no Twitter, vocês avisaram bastante aqui nos comentários do YouTube que o Márcio tinha me trollado novamente E gente, eu nem tirei as coisas lá ainda e ele já me trollou de novo, o que que ele fez? Ele destruiu essa minha casa e ele escreveu, é o que? Gente, olha só, sim, eu estou em Game Mode e eu já vou explicar pra vocês o porquê Ele, o... esse começo aqui eu tô regravando gente, porque o que que aconteceu? Bugou o começo, bugou o começo, o meu programa de gravação bugou o começo e eu tô tendo que refazer esse pedacinho, tá certo? Então por isso que a minha barra aqui tá vazia, mas vocês vão entender já já Mas sim gente, ele destruiu essa minha casa aqui ó gente, ai gente Sério, eu vi muito de vocês dando tipo muito rage nele, brigando com ele, porque ele fez isso Mas gente, não tem problema, por quê? Porque eu nem usava essa casa mais, eu só deixava uns baús aqui embaixo E de uma certa forma ele até me ajudou, porque ele levou pra lá, porque eu tava com preguiça de fazer, tá certo? Ele levou todos os meus itens pra lá, então na verdade ele me ajudou mais, porque é tudo E ainda deixou esse baúzinho aqui ó, com as madeiras pra eu tentar reconstruir Mas eu nem vou fazer isso, eu vou pegar as madeiras pra mim mesmo Porque essa casa aqui eu nem usava, vou até quebrar essas lajas aqui depois e tal Porque essa casa aqui eu realmente não usava Porque ela é simplesmente, era simplesmente uma casa provisória e vocês sabem disso Então, não deem mais rage no povo, coitado do Márcio Porque ele só foi pra divertir vocês, que eu sei que a maioria de vocês acha super engraçada Essas trollagens que a gente faz, tá certo? Então fiquem tranquilos que eu não estou chateada, eu não estou irritada com ele, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá agora, lá na casa dele Pra ter a nossa vingança, tá certo? Eu vou pôr todo o resto, inclusive os bichos mesmo, vou botar porco, vaca, galinha Vou botar essas coisas tudo na casa dele, pra ele quase nem conseguir mais entrar na casa dele Ele vai ter que ter um trabalhão pra conseguir entrar na casa dele E eu vou rir E eu tenho um emoji, por quê gente? Porque eu vou pegar os ovos E se eu não pegar os ovos, porque senão se eu não botar com... Eu não tenho como achar ovo dos mobs Geralmente tem templo essas coisas, mas é muito difícil achar, é um ou outro Então, e outra coisa, eu ainda vou deixar uma plaquinha aqui Escrito assim Os drops do que você conseguir é meu, são meus Porque ele vai ter que matar, ele vai ter que fazer um monte de... Isso aqui vai ter que ficar fechado Tá aberto Ele vai ter que matar os bichos, ele vai ter que matar tudo Pra conseguir entrar dentro de casa, não é verdade? E eu vou falar pra ele que tudo que ele conseguir é meu Vai vir carne, vai vir lã, vai vir um monte de coisa legal E ele não vai poder ficar com nada, vai ser tudo meu Tá certo, gente? Então, vamos aqui olhar quais são os... Eu sempre esqueço onde é que fica o ovo nesse lugar, gente Acho que é aqui? Não Onde é que fica o ovo? Aqui Ó, só não vou botar aqui, vou botar esqueleto Deixa eu até fazer uma coisa, deixa eu botar isso pra cá Porque eu encho essa partezinha aqui de ovo Então vamos lá de novo Aqui Esqueleto, spider Esqueleto Zombie Zombie é bom Slime Vou botar slime também Ghast destrói a casa Zombie pigman Enderman não Kavis aqui também Silverfish Eles vão morrer Blaze também destrói Taca fogo Magma cana Morcego É cheio de morcego também Bruxa E aí eu vou botar os bichos também, gente Eu vou botar os bichos Então vamos começar com esses daqui Vamos começar com esses daqui, não é verdade? Eu sou muito mal, gente Ele vai conseguir entrar em casa Eu vou botar muita aranha não Porque ainda tem os outros bichos Deixei as portas dos quartos abertas Porque Oxe Deixei a porta dos quartos abertas Porque Para os bichos entrarem, tá, gente? Ai, que aranha barulhenta O aranha barulhenta Será que eles vão se matar? Será que eles vão se matar? Espera aí Agora vamos botar esse Aí, deixa eu só abaixar O volume Do mine Porque senão a gente não vai ouvir Na verdade Aqui, ó Vou botar bem baixinho Tomara que eles não se matem Porque senão Tô adorando, gente, fazer isso Tô adorando Sério mesmo O que que tá acontecendo aqui? Por que que vocês tão Tomando Tomando dano? Hein, 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 hein Por que esses danos? Vamos subir aqui Encher aqui também Oxe Eu tinha até esqueleto aqui já Então Eu acho que de esqueleto tá bom Então vamos botar agora os zombies Eita, bugou aqui quase Vou botar zombie, zombie, zombie Zombie, zombie, zombie Gente, o Márcio vai ficar muito chateado Ai, eu vou adorar ver isso Vou adorar ver isso Eu tava no último andar, né É Vamos botar aqui agora Gente, vai ficar, tipo, impossível de entrar Ai, tem esses Tem os baby Tem os baby zombie Mas tem os baby também Ah, adoro baby Gente, a vossa tá meio ruimzinha Porque eu tô Eu não sei se eu peguei Se eu peguei algum tipo de De resfriado Esses dias Com ar condicionado e essas coisas Mas tá meio ruimzinho, tá? Então se tiver dando umas falhadas Ou tiver ficando um pouco mais baixa Vocês relevem Porque é porque eu estou gripadinha Tá certo? Pronto Agora o que que falta Esse daqui Vamos encher esse aqui também Eita Tá ficando de noite Tá ficando de noite Eu não tô nem aí Gente, o Márcio vai ficar muito chateado E eu vou adorar Ai, você acha que eu tô sendo malvada? Ai, gente Ele destruiu minha casa, gente E esses bichos aqui que eu tô botando Não vão destruir a casa dele Ele só não vai conseguir entrar nela Apenas isso Apenas não vai conseguir entrar na casa dele Tidibão Cadê? Cadê? Essa aqui agora Gente, que maldade Que maldade Será que eu boto os bichos também? Eu acho que só os monstros Estavam muito bons Mas eu acho que eu vou botar os monstros Os bichos também Pra ele me dar os drops Hihihihi Hihihihi Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sou terrível Vamos descer aqui Ah, não tá dando nem pra enxergar direito O que eu tô fazendo mais Vou botar umas aqui também Pra fazer Cheio de terra de aranha a casa dele Agora vamos começar aqui de baixo de novo O que que é isso aqui? Ah, morcego Oxe Vamos botar a casa cheia de morcego Vamos encher de morcego Vamos encher de morcego Morceguinhos Morceguinhos Eu vou dar pra todos aqui Ai gente que tá sendo divertido Juro que eu sei, tá sendo muito divertido Fazer isso Extremamente divertido Vocês não tem noção Não tem noção como tá sendo divertido fazer isso Eita Vocês ouviram isso? Foi alguma coisa no meu PC que deu Opa Que bugão Então vamos aqui ver O que que é isso aqui? Witch Vou pôr também Vou pôr também Vou pôr tudo Pôr tudo Gente eu vou dar um pequeno corte Porque senão já fica bem chatinho Quando terminar o resultado Eu mostro pra vocês Pera aí Só um minuto Bom gente Voltei aqui Os bichos aqui em cima Não tá tão cheio Mas porque eles já entraram pros cantos Cadê? Pera aí Ai caí numa teia Socorro Elas tão enchendo a casa dele de teia Gente Ué Por que que aqui não abre? Tá Mas aqui em cima Eles desceram Tudo bom Eles desceram Ai gente Pera aí Aquela pausa para o espirro Tudo bom Eles desceram muito Gente vocês não tem noção Não tá o primeiro andar Olha isso aqui Olha isso aqui Tá um negócio louco Um negócio louco Pera aí Cadê a escada? Aqui Olha o primeiro andar gente Olha esse primeiro andar Tem um bicho saindo Porque tipo Tá ficando bugado Olha o morcego dormindo aqui Que engraçado Mas sim gente Olha eu tô com dó Eu tô com uma dó Tão grande Mas Eu vou deixar uma plaquinha aqui pra ele Cadê? Vou deixar uma plaquinha Do lado de fora Pera aí Vamos jogar esses ovos fora Tudo bom migo? Vai embora Vamos jogar esses ovinhos aqui fora E Pegar uma plaquita Cadê as plaquinhas? Hum Plaquinha 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 Cadê você? Cadê você plaquinha? Onde que fica a nele de decoração? Não sei onde fica a placa Aqui Vamos botar uma plaquinha aqui fora Dizendo o seguinte Vou falar pra ele Que se ele quiser usar O... Como é o nome daquele negócio? Ele botar em... Em pacífico Só pra tirar os bichos Ele pode só Que o que ele conseguir De drop Dos animais Porque os animais não saem no game mode Não Os animais não saem no game mode Ou no game mode não No pacífico Ele vai ter que tirar na mão mesmo Cadê a porta da cava? Meu Deus Aqui Ele vai ter que tirar na mão Ele vai ter que matar Mas Eu vou botar aqui o seguinte Cadê? Bota Amiga Tudo bom? Não tá pondo? Por que que não tô? Então Belinas Gente Terminei aqui de escrever E olha aqui como é que ficou Eu botei Tudo bom Botei Me enviguei Você pode colocar no pacífico Para fazer os mobs desaparecerem Mas os bichos não vão sumir E você vai ter que matar Porém Os zoppers que você conseguir Dos animais São meus KKK Quando acabar Coloque eles em um baú Lá na minha casa Beijos Zorbs Eu vou botar nesse baú aqui E Pronto gente É isso Minha vingança foi essa Espero que vocês tenham gostado Do estado que a casa ficou Gente Eu tô com medo Ele vai vir bater Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar com todos os amigos Para me ajudar Tá certo? Um beijo No coração de todos vocês E tchau